O líder do Hezbollah, Sayyad Hassan, esteve com alguns dos principais chefes dos grupos terroristas Hamas e Jihad Islâmica para discutir, vou abrir aspas, como alcançar a verdadeira vitória da resistência no conflito contra Israel, palavras desse líder do Hezbollah. Esse grupo, apoiado pelo Irã, tem feito ataques contra as forças israelenses próximas à fronteira de Israel com o Líbano. O grupo já afirmou que está pronto para entrar totalmente na guerra, o que abriria uma segunda frente bem arriscada para as forças israelenses, já que eles têm um poderio militar maior do que o Hamas. Inclusive, a gente tem uma entrevista especial, a gente vai conversar agora com o Caleb Lustosa. Ele é um brasileiro que mora na cidade de Jivadzef, a quem a gente agradece de... Não é o Caleb... Ah, então, me desculpa. Eu recebi a informação equivocada, na verdade, é o Sandro Teixeira. Sandro, muito obrigado. O Sandro é um especialista no assunto, já conversou com a gente na Jovem Pan News por várias ocasiões. Sandro, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan News. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite a todos da bancada e à nossa audiência. Perfeito. Sandro, vários assuntos conectados para a gente abrir essa entrevista. Naturalmente, tem os posicionamentos divergentes no Conselho de Segurança da ONU, enquanto se espera uma incursão terrestre de Israel e todas as dificuldades da entrada das forças de Israel nesse território. E, além disso, a tentativa de conciliar a entrada de ajuda humanitária para aquela população que está especialmente na região sul da faixa de Gaza. Dezenove dias de conflito. Quais são os aspectos importantes de serem analisados neste momento? Bom, tem uma miríade de aspectos que a gente poderia considerar. Tanto a preparação da Operação Terrestre sobre Gaza, a gente teve a declaração do primeiro-ministro israelense nesse sentido. Tivemos também a violência constante e crescente no norte de Israel, com o Hezbollah realizando uma série de ataques contra as tropas israelenses. Praticamente todo dia temos soldados israelenses mortos lá, pelas emboscadas do Hezbollah, pelo fogo de mísseis antitanque e foguetes e por aí vai. E fora isso, uma situação complexa internacional, no qual Israel parece estar sendo encaixotada por esse autodenominado eixo da resistência de Hamas, Hezbollah, Holtz no Iêmen e algumas milícias chinitas do Iraque, a mando do Irã. A gente tem que lembrar que o Irã está jogando uma geopolítica pesada nesse momento contra Israel e aí por isso a gente vê toda a movimentação americana de suporte a Israel, inclusive empurrando os europeus a demonstrar muito mais solidariedade com Israel. Então é uma situação muito complexa que a gente está vendo agora nesse conflito. Tá certo. Os nossos comentaristas também vão fazer perguntas para o Sandro Teixeira, professor de Ciências Militares da ECM. Roberto Mota, a sua vez. Professor, nós assistimos inacreditavelmente diversos governos de vários países passando pano para as ações terroristas do Hamas, tentando explicar, contextualizar e a gente viu lá no Conselho de Segurança da ONU o ministro das Relações Exteriores de Israel reagindo violentamente contra a declaração do secretário-geral, inclusive dizendo que ele não tinha condições de ocupar o cargo do secretário-geral. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, o governo de um país que passa pano por Hamas não está fazendo um convite indireto para que grupos terroristas se sintam mais à vontade para agir dentro daquele país? Roberto, essa é uma ótima pergunta, porque nesse processo de tentar apontar o Hamas, não como um grupo terrorista, mas como um movimento de libertação, como um movimento nacional, nós temos aí uma série de indicadores. Por exemplo, hoje o presidente turco, o Erdogan, declarou que o Hamas seria um movimento de libertação da Palestina e não um movimento terrorista. É óbvio que ele está fazendo isso, porque as negociações entre americanos e israelenses com mediação do Qatar, com a direção política do Hamas, tem obtido alguns pequenos triunfos. A libertação de alguns reféns e por aí vai a pressão, uma pequena ajuda humanitária em Gaza. Ali é o início de uma pequena negociação. E os turcos estão um pouco alijados desse processo. Então eu estou colocando isso como um exemplo nesse sentido. Governos que queiram dizer que o Hamas não é um movimento terrorista estão tentando melhorar a sua posição diante dessa crise internacional. Isso é muito claro. Isso é muito claro e deve ser dito. Então, a gente tem que ter isso em mente. Agora, é evidente que isso, o feitiço pode se virar contra o feiticeiro. Então, dizer que o Hamas não é um movimento terrorista pode acabar gerando problemas sérios, porque vários desses países têm movimentos terroristas dentro de si e combatem esses movimentos há anos, se não décadas. Claudio Danta, sua pergunta. Professor, a gente sabe que o Hamas está aí travando uma guerra por procuração do Irã. O senhor citou, inclusive, o apoio que o Irã dá para vários grupos terroristas, Hezbollah, milícias no Iraque, chiítas, enfim. Agora, a gente vê o Irã negociando uma parceria estratégica com a Rússia. Será que o Irã também não está travando uma guerra por procuração a mão da Rússia? Bom, Claudio, é uma boa pergunta para a gente pensar na geopolítica desse conflito. No caso russo, existe uma distensão, Rússia e Israel, por causa da guerra civil na Síria, e um diálogo direto entre esses dois países. Inclusive, o Netanyahu tem uma boa relação pessoal com o Vladimir Putin. Então, talvez não fosse tão interessante assim para a Rússia, que tem uma enorme diáspora em Israel, que essa guerra ocorresse do jeito que está ocorrendo. Agora, ela serve ao propósito russo de desviar as atenções da Ucrânia, não só a atenção à vontade política, mas também a material militar americano que está sendo direcionado para Israel e por aí vai. Mas o Irã tem seus próprios passos e seus próprios planos. Então, ali, você vê que, inclusive, houve um comunicado russo pedindo a cessação das hostilidades e por aí vai, porque para os russos não interessa perder essa distensão com Israel. Perder isso seria extremamente pérfido para o esforço de guerra russo na Ucrânia, que poderia ser abastecido com material militar israelense, que é de ponta. Os próximos passos no conflito no Oriente Médio em destaque nessa entrevista com Sandro Teixeira, professor de Ciências Militares da ICM. José Maria Trindade, sua pergunta. Pois é, professor. Muito boa noite. Tem uma história que mostra que um garoto prendeu dois grilos numa caixa, teve uma bobeira ali e os grilos fugiram. Aí, quando ele voltou e abriu a caixa, não viu nenhum grilo. Aí, ele chegou à conclusão que um grilo comeu o outro e o outro comeu o outro, né? Então, dá uma vontade de dizer isso, que todos esses grupos se unam e depois eles se desentendam e um como o outro e o outro como o outro. A minha pergunta para o senhor é a seguinte. Qual é o posicionamento desses grupos radicais? Eles são organizados de uma forma clandestina, mas se tem uma ideia mundial da força desses grupos radicais, desses movimentos, que não se iludam. Tem participação e presença em todos os lugares do mundo, inclusive aqui no Brasil. Existem representações aqui. Tem informações e isso ficou muito claro na organização da Copa do Mundo, de que existem representantes aqui. Se tem uma ideia do tamanho desses grupos radicais, professor? Os estudos sobre terrorismo, José Maria, é uma ótima pergunta, porque a gente pode pensar o tamanho desse terrorismo chamado jihadismo, mas talvez o melhor termo seria o terrorismo takfiri, aquele que corrompe a fé, aquele que viola os princípios da fé. Esse terrorismo, ele é global, ele conta com lavagem de dinheiro em várias áreas do globo, inclusive na América do Sul. Como você bem salientou, durante a preparação para a Copa do Mundo, aqui em 2014, tanto quanto para as Olimpíadas de 2016, houve uma preocupação nesse sentido, de preparar o Brasil para esse tipo de ameaça, e isso foi bem executado, graças a Deus. Não tivemos ataques. E, sim, para que você tenha uma ideia, o Hezbollah no Líbano é um partido político, tem deputados eleitos, tem um arsenal vasto, e tem empresas ligadas ao movimento. Ele tem construtoras, ele tem os melhores hospitais do Líbano, ele tem uma rede escolar própria, e por aí vai. E esses movimentos acabam querendo copiar um pouco esse formato que o Hezbollah tem. Então, as milícias chinitas no Iraque, por exemplo, que foram preparadas e armadas pelo Irã durante a Guerra Civil no Iraque, depois da ocupação americana, várias delas, inclusive, se chamam variantes iraquianas do Hezbollah. A mais forte que tem atacado os americanos, inclusive, desde 2020, é a Cataríbe Hezbollah. Então, isso já dá uma ideia do tamanho que esses movimentos têm, do financiamento que eles possuem, e da sofisticação disso. Nesse ataque que o Hezbollah fez, que o Hamas fez no dia 7 de outubro, ele, inclusive, no seu financiamento, ele se valeu de criptomoedas, ele se valeu de uma carteira de investimentos, que agora o Departamento do Tesouro Americano fez uma nota pública, que está tentando combater com a ajuda de vários países aliados, que pode chegar a um bilhão de dólares. Um bilhão de dólares. Então, é um recurso muito vasto que é utilizado para fomentar o terrorismo e suas operações. Agora, professor, antes de iniciar a entrevista, eu trouxe uma informação de um encontro, uma reunião que teria acontecido entre as lideranças do Hamas, Hezbollah, e também Jihad Islâmica, com o objetivo de discutir como alcançar a verdadeira vitória da resistência no conflito contra Israel. O senhor entende que esse encontro seja justamente para definir os próximos passos e a abertura, de fato, de uma segunda frente de batalha, e possivelmente ali na fronteira com o Líbano, no norte de Israel, já são mais do que sinais, né? Me parece que a escalada é inevitável. O senhor aposta nisso? Realmente é uma situação... Avaliar o que está ocorrendo no norte de Israel é realmente uma situação bem complicada. Num primeiro momento, parecia que o Hezbollah estava apenas fazendo figuração para o Hamas, mas depois das imagens que você muito bem colocou dessa reunião que saíram, dizem que foi em Beirute, dizem que foi em outro lugar desconhecido do Oriente Médio, até há quem diga que foi em Teherã. Realmente é o possível passo de uma coordenação, de um esforço ainda maior. Tanto do Hamas, quanto da Jihad Islâmica, quanto do Hezbollah. E isso, sim, abre um perigoso cenário para uma operação do Hezbollah contra o norte de Israel, não só do que a gente tem visto, fogo de mísseis, fogo de foguetes, tentativas de emboscada às tropas israelenses que patrulham a fronteira, mas talvez até uma ação mais dura. Alguns especialistas ficam um pouco surpresos com isso, porque estima-se que parte do efetivo do Hezbollah ainda esteja na Síria, apoiando o governo de Bashar al-Assad na guerra civil da Síria, que ainda não terminou. Então, uma foto como essa é muito sintomática. E talvez por isso o Netanyahu tenha feito o pronunciamento que fez hoje, inclusive com tomos muito dramáticos, que Israel enfrenta uma ameaça existencial, e se a gente for observar, realmente Israel está ameaçada existencialmente, e é necessário uma longa campanha militar para afastar esse perigo de risco existencial que o país enfrenta hoje. Roberto Mota. Professor, a gente fica com a tentação de tentar fazer um paralelo entre a situação atual e a situação da Europa logo antes da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista ocupando países, cometendo atos de agressão, e o Ocidente tentando apaziguar, dizendo que não é só mais essa, agora eles juraram que agora vão se comportar. E a gente olha para o Oriente Médio, o Irã é um país dominado por uma teocracia fanática, armado, agressivo, até quando é possível conviver com o Irã? Até quando o Ocidente vai conseguir fingir que não tem nada acontecendo ou vai ter que tomar uma atitude? Bom, Roberto, possivelmente, o que a gente está observando nesse momento é essa ação contra Israel. Essas imagens que a gente viu aí, relembro da última pergunta, a foto da reunião desses três grupos irregulares. E a gente sabendo que eles são apoiados pelo Irã, talvez isso acorde algumas cabeças para que pensem na questão do Irã, talvez isso faça uma maior... Isso talvez seja o pano de fundo de que o comunicado liberado pela Arábia Saudita ontem de que o processo de normalização com Israel pode ter diminuído a velocidade, mas não vai parar. Então, talvez, a gente veja uma reação nesse sentido do Irã tentando se estabelecer como ator hegemônico no Oriente Médio. Talvez a gente veja uma reação nesse sentido com este conflito. Talvez a gente esteja vendo a primeira página dessa reação, mas isso ainda há algo a ver. Como você bem disse, é difícil estabelecer uma prospecção para o futuro, mas talvez a gente esteja começando a ver essa primeira página, porque, afinal, eles conseguiram, com a coordenação desses movimentos irregulares, uma ação muito bem de eficácia sobre Israel e colocar Israel em grande perigo. Então, isso não vai passar desapercebido, especialmente para os Estados Unidos. Mais uma questão, Cláudio Dantas. Professor, a gente teve ontem uma manifestação do Macron sobre a tentativa de um restabelecimento de uma aliança ocidental justamente para apoiar Israel neste conflito. Qual é a viabilidade disso? Você acha possível que, de fato, esse esforço colegiado, conjunto, ele se materialize num apoio bélico e político, diplomático a Israel? É, o que o presidente francês falou, muito bem lembrado por ti, Cláudio, muito obrigado por essa pergunta, é de tentar direcionar a operação que estava contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria, que era a operação resposta irresoluta, que é uma coalizão de 46 nações que apoiam o Iraque contra o Estado Islâmico, de redirecionar essa operação para as ações israelenses contra o Hamas. Isso seria uma... Se isso realmente ocorrer, vai ser uma movimentação muito bem-vinda no sentido de você tentar colocar o envolvimento maior da comunidade internacional ali, avançar uma agenda, reiniciar o processo de paz entre palestinos e israelenses, que chegou num ponto parado, está num ponto morto, e ali talvez colocar um fim nessa situação desses grupos terroristas. Agora, isso só pode ser feito com a vontade política da coalizão internacional. Então, os franceses têm interesse, os americanos enviaram um general fusilheiro naval que é veterano dessa operação, o general James Kling, que tem, levou consigo um Estado maior de oficiais veteranos dessa operação e veteranos da Batalha de Monsul, justamente para levar esse know-how, esse conhecimento às forças de defesa de Jael, e talvez a gente veja aí nesse sentido. Agora, dependerá muito da movimentação da comunidade internacional. E aí, talvez seja um esforço um pouco fora da ONU, porque essa é uma operação que é regida fora da ONU. Isso, a gente quer agradecer demais a participação do professor Sandro Teixeira, de Ciências Militares, especialista, conversando muito com a gente aqui na Jovem Pan News nos últimos dias, ele dá esse semiprofessor. Muito obrigado mais uma vez, grande abraço ao senhor e até breve. Eu é que agradeço mais uma vez o generoso convite da Jovem Pan.